e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do bloco podcast no episódio de hoje nós vamos falar sobre conceitos básicos de privacidade com criptomoedas comigo tem o Felipe investidor descentralizado tudo bem Felipe tudo bem vamos lá mais uma vez mais um toque extremamente interessante demandante cada vez mais pessoas preocupadas com isso espero que você acorde cedo né cada vez que eu faço um post sobre privacidade na no Twitter é há um grande interesse há uma grande discussão e principalmente há uma grande quantidade de pessoas demandando essa informação e uma grande quantidade de gente também divulgando informações completamente inadequadas então é um tema que a gente precisa tá sempre batendo aqui porque é uma demanda constante né E acho que vale a pena a gente abrir dizendo algumas coisas e uma delas é não estamos fazendo nenhuma apologia ao crime ou nada disso nós estamos apenas mostrando fragilidades de uma de blockchains pseudo-anônimas que não fornecem a privacidade que as pessoas acham que tem às vezes né e e e mostrando como isso é possível ser feito ou como mitigar alguns riscos mas sempre focando na no direito de privacidade das pessoas de poder fazer algo sem ou sem deixar ou deixando o mínimo possível de rastros do mínimo possível de rastros do que foi feito porque realmente não interessa a ninguém então poder guardar o seu dinheiro de forma segura por exemplo sem ter a sem ter isso exposto ou sem ter pessoas sabendo e seguindo este dinheiro né por exemplo como é plenamente possível possível fazer com o Bitcoin inclusive estamos gravando no dia em que saiu a notícia que o o Google permitiu você bota uma carteira no Google ele coloca o saldo dessa carteira para você então direto né numa busca direta no Google você nem precisa mais da entrar no mainpool.space então acho válido a gente abrir por aqui né assim dessa forma é importante falar realmente isso uma coisa que eu gosto de fazer assim que eu gosto de introduzir na questão quando a gente fala de privacidade é o fato de que as pessoas às vezes elas linkam privacidade com crime e não é o caso privacidade é uma necessidade humana é intuitivo da sua parte não é a sua parte não é à toa que a sua casa tem paredes normais e você não trocaria elas por paredes de vidro é não é a toa que você anda né de roupa não pelado na rua é existe um quê da privacidade que você nem imagina que você tem é você não sai mostrando para a gente todas as fotos que estão na sua galeria de fotos nem o seu extrato da conta bancária você não sabe porquê mas no fundo você sabe que você não deve mostrar essa é uma questão de privacidade que você já tem dentro da sua cabeça é é vem com a evolução eu diria e você não percebe que é uma questão uma necessidade por privacidade então assim a privacidade extrapolando um pouco mais para a questão de transações igual a gente está falando aqui com criptomoedas ela é importante no fato de que você precisa fazer o que você quer fazer independente do que as pessoas saibam você está fazendo ou não você tem que poder fazer o que você quer fazer é claro que a gente a gente toca obviamente nem se aras como a crimes e a gente toca em outras coisas mas a grande questão é você saber fazer da forma correta para ter um bom resultado e ter de fato privacidade ao transacionar hoje a gente não está acostumado com isso visto que todas as nossas transações elas são rastreadas pelo governo ao governo tem um cara lá do da polícia federal olhando o que eu tô fazendo aqui agora não mas se ele quiser ele pode eis a grande questão e a gente pode também fazer isso com transações que são realizadas em blockchains abertas como por exemplo do bitcoin e usando esse grande exemplo que o acabou de trazer de você poder avaliar o que que tem naquele determinado endereço de bitcoin só jogando ele no google já mostra que você pode ter ele vasculhado a gente entende que algumas pessoas vão falar ai mas você não consegue descobrir quem que é o satoshi então a privacidade é boa ai mas isso e aquilo eu entendo essa não essa não não me desce né assim o satoshi o satoshi ninguém sabe quem que é é não sabe quem que é porque ele não usa o bitcoin é pegar o bitcoin transferir para uma corretora todo mundo vai ficar sabendo quem que ele é exatamente essa é a grande questão o satoshi ninguém sabe quem que ele é digamos que ele estivesse vivo e usando bitcoin hoje ele estaria usando bitcoin de uma outra carteira que as pessoas não sabem que é dele porque é que todo mundo sabe que é dele não pode mexer mais sim então assim é diferente do do van zang zember heger ou nicolas lá van zember heger que pode estar usando livremente né pagando coisas e enfim do jeito que ele bem entender porque a block chain é privada exatamente então assim são são quesitos né de privacidade de privacidade que você avalia a privacidade do bitcoin que ela permite com que você tenha a pseudo 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 anonimato né ele é bom ele é muito útil e ele é super válido mas a gente precisa avaliar e é por isso que a gente fala de privacidade o negócio chamado modelo de ameaça que é a sua realidade realidade na qual você está inserido e faz com que você precisa utilizar de ferramentas que te dêem privacidade então modelo de ameaça para você mora no interior e sei lá transaciona dois mil reais por mês ele é diferente do modelo de ameaça por exemplo do edward snowden correto com certeza então assim continuando com essa ideia é a questão de se é ou não algo efetivo né na privacidade ela vai depender muito de muitos fatores então assim não tem resposta certa essa que é a grande questão não tem a receita de bolo para sua privacidade existem várias metodologias a serem aplicadas coisas são camadas de possibilidades são diferentes ideias e intervenções que podem ser tomadas para você atingir um objetivo que atenda a sua realidade a grande questão que você tem que avaliar é obviamente que o bitcoin a forma como ele é usado ele ainda permite rastreamento ele é anônimo sim tá e todo mundo que está sendo preso por conta de rastreamento ontem é o que então é complu escolhendo pessoas a esmo né e jogando que a culpa é do bitcoin é exatamente a esse cara que mandou um dinheiro para baixo não vou prender ele vou falar que ele é responsável por esse roubo aqui sabe é então assim a gente tem que avaliar que existe sim algum grau de possibilidade de identificação a usar essas ferramentas tá mas enfim vamos vamos render vamos continuar a nossa a nossa pauta eu acho que também tem uma coisa de um modelo de ameaça inclusive do país que você tá né é é porque assim tem lugares que são totalmente proibidos tem lugares que são totalmente liberados então é depende muito também né de como estão as políticas desse país né Brasil tá vivendo um cerco regulatório em cima do Bitcoin então a coisa tá ficando cada vez mais burocrática cada vez mais cara né e e isso se reflete não só na 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 compra na venda no spread enfim no custo que isso vai ter mas também em cima dos próprios indivíduos né diferentemente de daqui que eu tô em Portugal ainda não tem grandes coisas definidas principalmente agora que o parlamento virou um grande salseiro tá muito divertido ver é para isso que eu voto sabe eu não voto para ter paz e harmonia para os caras é para os caras quebrar o pau e não conseguir resolver nada então é é um pouco disso que eu que eu gosto de ver no no parlamento no nos políticos eles desentendendo entre si enquanto isso você continua tendo ferramentas e aqui ainda tá bem mais liberado bem mais tranquilo de que uso afim por mais que tenha saído argumentações europeias mas isso até ser acatado ou não pelos países é uma outra outra conversa então é importante ver onde você tá no mundo né é com certeza porque diferentes países obviamente terão diferentes leis acerca disso diferentes possibilidades também é claro eu li isso numa notícia até comentei isso no noticiário do TV que lá na Nigéria eles estão fazendo também um 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 cerco absurdo é em cima de corretoras né e etc que eles queriam prender os caras da binance lá e tal os culpados pela infração né exatamente assim uma coisa absurda e detalhe é e ele tava falando na notícia que na Nigéria você tem um dos maiores mercados p2p do mundo porque você começa a botar tanta regulamentação em cima desse negócio que a demanda mostra que as pessoas querem que começam a surgir mercados negros óbvio então nesse caso o modelo de ameaça seu é totalmente diferente de alguém porra nos Estados Unidos que seja ou na Estônia sei lá é e assim na na África você tá perto de grandes polos produtores de Bitcoin Angola e Moçambique tem energia elétrica menos de um centavo de dólar tá galera cai matando lá minerando né correto então assim são coisas a serem avaliadas querendo ou não esse essa situação né a sua realidade e a sua necessidade disso ou daquilo com aquela criptomoeda fará falar com certeza né grande diferença é eu acho que é um ponto também importante né é tá até aqui na nossa listinha de episódios são os pontos de kyc né que são aqueles que são os locais que podem te identificar né e aí são são situações distintas né se você está usando uma criptomoeda com uma blockchain de privacidade a sua preocupação tem que ser uma e ela é bem menor se você está usando uma com pseudo anonimato a situação é bem mais complicada né você tem que você não pode misturar isso numa carteira que você tenha vindo de um p2p porque senão eu só vai se misturar e vai ficar claro que aquela carteira pertence a você enfim você vai fazer um saque você também tem que ter essa preocupação né diferentemente de uma de uma privacidade que você não precisa né uma cripto de privacidade só dando um exemplo para deixar aqui registrado já falei isso em Twitter e tudo mas tem corretoras e não exigem kyc né são até divulgadas por aí só que para você sacar dela tem que ser de uma uma criptomoeda de blockchain aberta se você foi pegar Monero Zephyr Dero da vida que são cripto são cripto de blockchain fechada para você fazer saque nessa criptomoeda você tem que fazer kyc então perceba o peso que é uma situação dessa né assim uma blockchain aberta eles encaram como um kyc né eles vão saber que é você eles vão conseguir chegar até você sua conta de e-mail os dados que que você forneceu de e-mail e senha para abrir a conta agora se não é eles não conseguem chegar até você então eles exigem um processo de cair para ter certeza que é você que sacou daquela corretora então é esse o nível de segurança jurídica que uma blockchain pseudo anônima dá né então esse é o que é corretora se você for olhar a questão é do ponto de que eu assim ou seja aquela instituição ou interação que pode identificar as pessoas que foram eventualmente direcionadas né ou do que sadas ou presas ou o que for com movimentações de criptomoedas elas necessariamente passaram por um ponto de que eu assim essa que é a grande questão de você entender a o ponto de que eu assim o grande problema do ponto de que eu assim que é uma corretora por exemplo ou um smart contract que possa pedir mais dados ou um endereço que você divulgou é sob alguma conta sua coisa do tipo tudo isso até até uma rede privada né até mesmo uma rede privada pode fazer isso porque a gente já teve casos daquele roubo do do monero fund lá aonde eles conseguiram muitos dados da transação porque envolveu um ponto de quem vai se eles só não conseguiram achar o caro porque de fato realmente monero funciona né e ele fornece privacidade mas você ao usar mesmo que seja monero numa corretora que seja ou em algo que tem um ponto de que eu assim forte é você já consegue ter muito dado da pessoa muito dado mesmo então assim pontos de quem vai se são um grande problema que tem que podem eventualmente trazer a de sabores eu diria para quem transaciona então são coisas a serem pensadas com certeza então acho que se isso é um ponto pacífico né assim da sua conversa né é ter muito cuidado com os pontos de caípsons se né que que se forma né e como isso interage com o seu planejamento de guardar a longo prazo ou seja a sua rádio olete é como estão esses endereços né a outro ponto também é importante né assim aquela redução simplista que tendem a fazer né ah é só fazer um coenjoin né também já começar a entender que que muitas vezes isso bate numa corretora corretora centralizada e fica automaticamente bloqueado né eles vão exigir de você explicações principalmente se for principalmente se for de primeira né assim veio do coenjoin foi para sua carteira né a sua rádio olete e vai direto para corretora depois isso é isso é problemático o coenjoin ele é muito bom ele dá privacidade ele te ajuda demais porque as pessoas não entendem é que o problema não tá no coenjoin problema tá no depois entendeu problema tá no pós coenjoin as consequências é eu fazer o tal do coenjoin eu jogar numa carteira que é sabidamente minha ou eu fazer um coenjoin jogar na minha carteira da binance cara não tem porquê entendeu então assim o coenjoin ele é bom ele funciona eu recomendo agora você tem que saber usar no geral é um pouco mais mais amplo do que você imagina sim né a gente falou né desse opsec com endereços com cuidado de reutilização as contas padrão quais wallets você vai usar né e e isso poder aumentar o anonimato ao e cuidar desses endereços então é entenda né por exemplo você faz uma uma carteira do Bitcoin hoje em dia né a padrão ela vai te dar uma série de endereços de recebimento você fala legal cada um vai para o endereço né eu saquei de outras corretoras eu posso ter uma negabilidade plausível de dizer que não são pagamentos que eu fiz enfim são pessoas distintas e e não sei o que isso tá tudo indo para sua mesma carteira de hard wallet e as pessoas estão ali monitorando né podem estar ali olhando e vendo aquelas carteiras e tudo e aí um dia você vai vender tudo e de uma hora para outra todos aqueles fundos de todas aquelas carteiras são movidos são movidos para um único endereço pronto né vamos saber de endereço muito provavelmente você é a pessoa né daquele ponto de quem é esse é o gestor da da chave privada da carteira pronto então nesse mesmo é que fique claro as pessoas que nesse meio não adiantou você fazer um dois os 10 coenjoins entendeu a gestão no geral ela foi mal feita assim a gente tá explicando isso aqui mas é isso é um conteúdo nosso um pouco mais premium na verdade assim o conteúdo nosso prêmio porque ele é longo é muito grande não tem como a gente esgotar isso num podcast apenas a gente tá trazendo para vocês coisas que vocês devem avaliar tomar cuidado e a gente tá tentando assim a explicar né de uma forma mais simplória para caber aqui no podcast mas é essa que é a ideia não é tão simples quanto parece mas atente para esses pontos especificamente sim a outra outro ponto também é uso de ferramentas externas né então vpn tails tor aquelas vpn gratuita sabe que rouba seu dado inteiro né elas podem fornecer menos dados a transação né e esses dados podem ficar salvos na 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 blockchain mas muito cuidado com com o que vai escolher né é vpn gratuitas não escolham né aí você vai lá escolhe uma belíssima vpn brasileira deixa o número de cpf lá e paga com pix nosso senhor não entendeu ah não não tem jeito a gente a gente trata né de vpn em algumas aulas lá do sim né sendo eu acho que a que a gente mais abordou a gente abordou vpn quase todas as aulas não tem jeito mas a gente aborda bastante na de privacidade com meta mesc e teve uma outra aula também que a gente falou bastante de vpn eu acho que foi a forma correta de usar corretoras em que vai sim isso é com a cara quando você não paga pelo serviço é porque o produto é você então tome cuidado ao usar né essas vpn gratuitas porque elas não vão te dar privacidade principalmente a vpn sediada no brasil sim isso é tiro no pé e pois é então já fica um bom aviso para essas essas situações é outro ponto também né uso de contas e corretoras sem caipção c para isso a creio que no momento que vocês estiverem ouvindo isso no lançamento já vai estar disponível nos nossos perfis uma uma aula gratuita de como uma corretora que a gente utiliza no momento que as egx mas entenda é no momento né é porque as pessoas eles falam assim é mas aí um dia as egx fecha é você estava recomendando nós estamos recomendando no momento agora que funciona né então assim não deixa dinheiro dormir lá não deixa uma série de coisas de boas práticas ao interagir com uma corretora corretora né principalmente uma sem caipção c né porque se eles não querem saber quem é você você dificilmente vai saber quem é eles também né então é uma troca de favores nesse sentido que você tem que ter que estar atento e não deixar dinheiro ficar dormindo assim à toa numa corretora então tenha foco e entendimento disso né é e porém isso também te ajuda bastante né então às vezes você quer fazer transações de um lugar para o outro e quer que ela saia de uma carteira de uma corretora onde a pessoa não tem acesso ao total de seus fundos né e vou dar um exemplo muito claro às vezes você é um patrão que contrata uma pessoa e quer pagar ela em criptomoeda você não vai pagar da sua hard wallet com um saldo gigantesco lá dentro né a pessoa saber que não né é desesperar né assim já aconteceu comigo inclusive eu já recebi pagamento de Bitcoin de contas que três dígitos de Bitcoin entendeu você olha aqui ele fala cara se tivesse no Brasil e fosse CLT esse patrão tava sequestrado entendeu então assim cuidado com com o que faz em relação a isso então você quer que muitas vezes saia de uma conta que tem um valor menor né basicamente com aquele dinheiro para o que a pessoa ficar olhando né e às vezes uma uma corretora sem kyc resolve isso para você entendeu que privacidade não é necessariamente para cometer crimes às vezes só quer pagar a pessoa sem que ela saiba o quanto de dinheiro você tem então essa é uma 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 boa possibilidade grande cara você tá usando a privacidade para evitar crimes exato porque né principalmente no caso do Brasil você não pode andar com um cordão de ouro dependendo do lugar nem aliança de ouro você pode usar exatamente celular então nem se faz tem que deixar enfiado no bolso para você ter o que privacidade para evitar crimes simples assim então é uma das coisas interessantes de se fazer e de boas práticas que você pode usar às vezes uma corretora nesse sentido sem kyc para fazer esses pagamentos né e adicionar uma barreira de proteção entre você é entre o que você tem os fundos que as pessoas vão ver que tem e o seu verdadeiro fundo né as verdadeiras reservas econômicas então isso é bem válido dependendo da situação que você for utilizar outro outro ponto também camadas de fundos né onde você guarda seus ativos e como acessa a eles né isso também é camadas de fundos foi um termo que eu acho que não existe nenhum outro lugar eu criei isso para um curso meu falando de diversidade e a gente também aborda isso no nosso curso obviamente porque é um ponto muito importante a questão de você ter camadas de fundos que é mais facilmente possibilitado né com a criptomoedas é você não ter todo o seu dinheiro no mesmo lugar mais ou menos essa ideia super básico né a grande questão é você conseguir dividir ou separar esse dinheiro de forma que se caso a algum criminoso venha a chegar até você e falar oi me dá seus bitcoins você tenha diferentes camadas de bitcoin para oferecer para que esse criminoso fique satisfeito com o que está sendo recebido sem que você entregue todo o restante todo o dinheiro que você tem um belo exemplo disso a gente leu numa das notícias em uns episódios para trás aonde uma chinesa teve não sei quantos mil bitcoins apreendidos parece que ela tinha esse dinheiro guardado desde muito antigamente e estava envolvido com um crime lá na china a questão é a numa movimentação que ela fez identificaram ela a foram em cima dela e foram apreender a carteira dela ela tinha uma carteira com sessenta e seis mil bitcoins ela tinha bitcoin em outro lugar não que ela vai fazer depois nada por quê porque ela só tinha aquele bitcoin foi preso então assim a a pessoa furou o que a gente traz na questão de camadas de fundos é que é você ter isso separado porque você não pode fazer a transação com uma conta com cem bitcoins só tem que você tem que fazer logo com uma conta com sessenta e seis mil bitcoins porra então assim é camadas de fundos é mais ou menos essa ideia a gestão das camadas de fundos é mais complexo sim traz isso mais explicável obviamente mas é porque aqui não dá para falar mas a ideia mais ou menos essa é e acho que é né por último mas não a questão menos importante né dessas essa básica é quem é o seu inimigo né então assim é contra o que e contra quem você está adotando medidas de privacidade né é quem você quer que não veja o teu a quantidade a quantidade total dos fundos que você tem guardados ou investidos ou enfim é ou sob sua custódia né então é são são questões essas são são coisas muito relevantes né então por exemplo como eu sei como a gente citou o patrão pagando o funcionário ele não quer que o funcionário dele fique é sabendo quantas transações e né o quanto ele tem de fundos da mesma forma que o funcionário deveria ter uma gestão de isso ir para uma carteira intermediária e depois ele sacar por uma carteira de uso porque afinal de contas você não consegue pleitear aumentar um aumento de salário sendo que você está guardando 50 por cento do seu salário isso pode ser visto né na sua muito bem observado na sua na sua carteira né se você recebe na mesma carteira que você faz de 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 poupança então é importante você tá sempre trocando esses endereços né movimentar esses fundos para um outro fundo e dependendo da situação é é talvez até levar para uma uma outra forma fazer um coenjoin ou coisa assim porque senão você tá você tá dando informações por exemplo o seu patrão que você tá guardando uma boa quantidade de dinheiro e ele vai falar ah tá difícil precisa de um aumento não mas você analisei aqui na blockchain você tem tanto guardado não precisa não tem mais que eu guardado entendeu né e isso é muito mais público né e acho que é válido dizer as blockchains abertas com pseudo anonimato elas permitem algo ser muito mais público do que o atual sistema bancário que a gente vive fato porque o sistema bancário só quem pode ver o que você tem o governo caso ele queira fazer agora no outro caso não você tem carteiras de pessoas conhecidas por exemplo Jack Dorsey a quantidade de gente que fica de olho na carteira do cara é muito grande é e é e essas relações né assim você permite gente que entes que não teriam como saber né o seu patrão que paga o seu salário não tem como saber quanto você tem na conta mas ele tem se ele fizer isso através de Bitcoin você tiver uma má gestão ou seja precisa ser um processo ativo teu para anonimizar o que você recebe de salário né e as pessoas acham lindo pensando no mundo hiperbitcoinizado e não vê esse problema óbvio da layer 1 né aí vão falar não porque a gente vai usar light e não sei o que entendeu aí aí entra os saltos quânticos das coisas que escalam e né magicamente escalam sem só com a mera necessidade do mercado né não tem tempo né a coisa magicamente aparece então não é assim que acontece então assim layer 1 uma relação de trabalho uma liquidação final de grandes players se não bem gerido vai dar a esses grandes players informações né de grandes fusões de empresa por exemplo vai dar informações muito claras de onde está o dinheiro e o que está sendo feito com ele a partir do momento que ele foi utilizado em pagamento então é eu acho aí sei lá eu fico eu acho tanta informação cara eu acho tão perigoso sabe no mundo no mundo disso seja uma saída elas não tem noção ainda tão perigoso que isso é né porque elas não transacionam em Bitcoin ainda quando eu comecei a transacionar lá atrás quando na na época né que eu eu fazia o p2p foi uma semana o suficiente para eu olhar e falava cara esse negócio de transacionar em Bitcoin não é tão legal pois é assim Bitcoin é um chain né porque na latim é bem melhor sim é estamos falando né do pseudo anonimato né então pensem em um chain nesse sentido o sdt também né não o sdt é a mesma coisa éter enfim o cara toda vez que o que o vitalic vai vender etéreo todo mundo fica sabendo antes pois é e cai o preço né assim o vitalic vendeu beleza vamos entender também se ele tá acreditando não sou eu que vou então nós temos isso né e tem agora nova instituição normativa de cripto que quer que você coloque endereço e qual carteira que tá né não é endereço ainda não mas ainda não é eles lançaram lá né a ideia na verdade eles já pediam isso né eles pediam para que você colocasse aonde que estava custodiado seu cripto ativo fosse isso né em corretoras fosse isso em carteiras normais carteiras né não custodiais agora eles também estão parece que tem até opção lá eu não vi isso porque eu não tenho criptomoedas né então não tem por que eu declarar isso se eu tivesse eu declararia óbvio mas é tenha uma uma aba lá né você selecionar né tipo assim é uma ledger ou é uma trezo sabe sim e aí já vieram obviamente as especulações né de pô se virou o ano eles querem saber a carteira que você tem se é uma uma ledger se é uma trezo ou a chance de virar o ano eles pedirem um endereço a chance de virar o ano eles pedirem um xpub a chance de virar o ano eles pedirem a sua city só para fins de backup a chance de virar o ano eles pedirem algum outro dado absurdo ou daqui a pouco vim uma nova lei que você só pode comprar hardware wallets no Brasil se você fizer a identificação pessoal entendeu você tem que registrar a sua carteira de Bitcoin na Anatel isso já tem tipo assim não eu digo as que tem as que tem Bluetooth uma série de coisas assim já são certificadas é é as que tem Bluetooth sem que ser certificadas é é só que tem Bluetooth que o resto não é não a então assim começar a pedir isso aí beleza fazer o registro tem que mandar seu documento então carteira digital de código tal 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 e tal tá sob o nome da pessoa não dá para rastrear só com o número de série da carreira digital e o seu e o seu CPF por exemplo mas querendo ou não é uma ideia já essa pessoa tem uma hardware wallet pô será que já passaram cinco anos que esse cara tem uma hardware wallet ele não comprou nenhuma que ele não tem nada no imposto de renda dele e aí entendeu aí você começa a gerar comprar dados que a gente está falando né que vão afetar na questão sua de privacidade porque hoje ainda é um pouco tranquilo mas pode ser que no futuro não seja tão tranquilo isso que esses dados estejam não só na mão do governo mas que eles possam ser vazados assim como é comum o governo vazar dados das pessoas né então aí vai estar na mão de muita gente uma pequena busca no Google perguntar de dados de imposto de renda brasileiros vazados você já vai ter uma bela noção não se você for na tipo web comprar então aí você acha até a mãe da pessoa assim então é torna-se cada vez mais coloca-se alvos nas pessoas né então tem que tomar cuidado é se ficou dúvida também deixa aí nos comentários enfim é é lógico que é um assunto muito complexo que a gente tem algumas horas de conteúdo gravados no nosso curso para isso porque aí a gente tenta né é ir em cada modelo de ameaça principal e sempre abre né para os nossos alunos a gente tem a possibilidade deles fazerem uma consultoria individual com a gente entender exatamente o problema né é do que está lidando e como a gente pode ajudar falar enfim qual é o modelo de ameaça que essa pessoa tá exposta né entenda normalmente não é crime né o cara não quer usar para crime ele quer se proteger o patrimônio dele deixar essa questão anônima né para que as pessoas não cheguem nele por causa do dinheiro que ele tem entendeu essa é a preocupação é segurança segurança então é isso tem tem notícia dessa semana aí cara tem tem olha só e tem tudo a ver com o que a gente ela falou o que é e porque ele foi preso ah nós é a melhor coisa que ficou desse mesmo né ele fez um há porque ela e aí você foi preso por conta do tráfico de drogas lá antigamente assim que ele foi solto e fez algumas transações de Bitcoin muito grandes. É porque ele foi preso como um traficante e saiu como um bilionário, né? Exatamente, exatamente. E aí, olha que legal, as autoridades policiais obtiveram registros bancários e outros registros que estabelecem que o cara usou a identidade dele de familiares para mover e vender milhões de dólares em Bitcoins. Que podem ser rastreados diretamente até a Silk Road. Uau! Como assim pode ser rastreado até a Silk Road? Mas não é anônimo? Quem é Satoshi? Então, assim, é o que está na notícia. Está na dúvida? Vai na Livecoins. É. E aí, ele fala aqui que os registros financeiros mostraram também uma renda de aluguel, parará. E as autoridades rastrearam o dinheiro usado para comprar o condomínio feio dos Bitcoins vendidos por ele. Que foi obtido de forma fraudulenta. Então, aí você já extrapola, né? As ideias de onde foi parar esse dinheiro, etc. Então, assim, que gerou apreensão, obviamente, né? Ele também fez fez umas outras compras lá e pagou em dinheiro e aí ficou tudo muito estranho e é tudo dinheiro que ele conseguiu do Bitcoin. E aí, no fim das contas, o governo americano confiscou 700 mil dólares em Bitcoin do cara e leiluou os Bitcoins dele. Ou seja, o cara teve 10 anos preso e não conseguiu pensar em maneiras de anonimizar o dinheiro que ele tinha. Não, não. Houve, houve. Esses 700 mil que ele foi confiscado foi lá atrás, quando ele foi preso, nove anos para trás. Aí ele foi solto 10 anos depois e tinha mais um tanto de dinheiro. Aí ele tentou gastar esse mais um tanto. E aí que ele foi preso de novo. E a gente acabou de falar, a gente que não é ninguém na fila do pão, falou, tem uma camada de fundos básico, basicão. Entendeu? Então, assim, não estou defendendo o criminoso. Eu estou extrapolando esse tipo de prisão e apreensão para um momento na história aonde talvez o governo não seja mais democrático, aonde quem faça essa apreensão não seja nenhum governo, seja uma milícia ou coisas do tipo. Ou até mesmo um ato constitucional lá, ato executivo, que foi a apreensão do ouro nos Estados Unidos, que é uma democracia. O colo de novo. Pronto, acabou. Entendeu? Ah, gente, agora o Bitcoin é ilegal e tudo que está nas corretoras de conta com o RG brasileiro está bloqueado. Beleza? Pronto, o que você faz? Bom, ponto para esse cara, primeiro, que ele tinha uma camada de fundo. É, mas tinha uma, né? Ele só não contava que tinha que ter mais. Ponto negativo é que ele passou 10 anos preso e não pensou como anonimizar isso daí, né? Exatamente. Porque se ele saísse e tacasse esse negócio num coin join e fosse discreto, né? Sei lá, vou fazer uma viagem para a Europa e fugisse dos Estados Unidos, aí a coisa talvez fosse diferente, né? E comprasse cidadania, escambau, né? Porque pelo que você falou, a coisa tinha milhão aí, né? Então é... É, questão de valor alto. Então ele poderia ter comprado a liberdade dele, né? Dentro de um serviço que ele prestou e, enfim... A legalidade ou a ilegalidade disso é bem dúbia, né? Assim, eu não... Correto. Como libertário, eu não sei até que ponto a gente deve realmente deixar e liberar todas as drogas, porque a pessoa que compra não tem consciência muitas vezes dado ao vício. Enfim, mas isso é tema para um outro episódio. A gente pode até fazer isso. Mas... Vamos ficando por aqui, né? Gostou? Por favor, deixe cinco estrelinhas, deixe o joinha, deixe o like se tiver no YouTube. Deixe comentário também, ajuda a gente não só no engajamento, mas saber que vocês querem ver e ouvir, né? E se gostarem bastante, quiser deixar uns satoshinhos, é só enviar para aqui inteiro arroba zbd.gg ou se tiver no fontem é só dar um boost no episódio que a gente recebe uma parte desses satoshis e vai fazer bom holding deles, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau. 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 Tchau.